Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou organizar o meu acrílico de papelaria com materiais apenas roxos, azuis e verde-água. Mas então é isso gente, se você já gostou da ideia do vídeo já aproveita para deixar aquele like para eu saber que vocês estão gostando do vídeo e também aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para você de casa não perder nenhuma novidade porque aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também gente, não se esqueçam que aqui no canal a gente está rumo aos 2 mil inscritos, então bora lá mandar o canal para geral para a gente conseguir bater essa meta o mais rápido possível. E também gente, me sigam em todas as minhas redes sociais que vou estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Me sigam nos meus dois instagrams e também no meu tiktok, porque lá a gente eu posto vídeos e fotos todos os dias para vocês. Mas então é isso gente, e agora? Chega de blá 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 e bora começar! Prontinho gente, já posicionei vocês aqui para vocês conseguirem ver melhor as canetas e também eu organizando o meu acrílico. E assim gente, da última vez eu organizei esse acrílico aqui com materiais mais apenas laranjas, amarelos e verdes. E eu vi que vocês gostaram muito desse vídeo, tipo muito mesmo. Então eu falei assim, já que vocês gostaram muito desse tipo de vídeo, eu vou gravar ele novamente, porém com três outras cores. E as cores que eu escolhi para o vídeo de hoje foram roxo, azul e verde água. Que são cores que assim, eu gosto muito mesmo. Eu já estou vendo que vai ser difícil montar uma organização, porque gente, eu separei muita coisa, é muita caneta. Eu confesso que estou um pouco perdida, mas no final eu sei que vai dar tudo certo. Mas assim gente, vocês podem comentar aqui embaixo nos comentários outras cores que vocês queiram que eu organize o acrílico. Leio todos os comentários e respondo todo mundo. E gente, quando eu falo que eu estou perdida, é porque aqui em cima da minha escrivaninha tem muita caneta, muito material. Aqui temos alguns materiais roxos. Aí aqui, azul está vendo que é bastante coisa. E aqui verde água, está vendo gente? E aqui gente, olha a quantidade de washi tape que juntando deu. Olha isso gente. Agora vocês não entendem né, porque eu estou perdida para fazer essa organização aqui. Para quem não sabe, esse daqui é o acrílico que eu estou organizando, né, aqui no meu canal. E o legal do acrílico é que você consegue colocar nele qualquer coisa. Ele é assim, ótimo para a organização. Eu amo muito. Então, aqui a gente tem esses oito espaços. Aí aqui atrás temos esses outros dois espaços, tá vendo? Que cabe bastante caneta. E aqui temos esse espaço maior, tá vendo? Que eu vou colocar pochite, washi tape, corretivo. Então, bora lá realmente começar essa organização que eu estou assim, super ansiosa. Então, bora lá. Bom gente, olha o que eu estou pensando em fazer. Eu estou pensando em fazer aqui só canetas azuis. E aqui misturar as canetas roxas e verde água. Então, bora lá fazer essa organização. Vou começar colocando essas duas brush pens aqui da Stadler, que tem duas pontas. É um tom de azul mais escuro e um outro tom de azul mais claro. Eu amo essas brushes aqui da Stadler. Então, seguindo a vibe de brush pen, eu vou estar colocando essas três brush pens aqui da CIS, tá vendo? Nesses três tons de azul. E essas brushes aqui da CIS são as brushes que tem apenas uma ponta mesmo. Vou colocar também essas três canetinhas vai e vem da Faber-Castell, nesses três outros tons de azul. E juro, eu amo essas canetinhas aqui. Ela vai e volta, tá vendo? Gente, eu acho que todo mundo conhece essas canetinhas. Eu amo muito elas. Vou colocar também essas duas fine pens colors da Faber-Castell, nesses dois tons de azul aqui, tá vendo? Essas canetas aqui são as canetas 0.4 da Faber, sabe? Vou colocar essa caneta aqui em gel da Uniball Signo, azul pastel. Vou colocar essas três estabilos aqui. Duas de ponta fina, 0.4. E essa daqui que é a canetinha da Estabilo, tá vendo? Tem 68. Essas duas aqui são, então, os pastel. E essa daqui é um tom de azul mais escuro. Eu gosto bastante de Estabilo. Vou colocar duas canetas esferográficas da CIS. Uma da CIS Sugar Cap 1.0. E a outra é da CIS BPX 0.7. Vou colocar também essa minha lapiseira da CIS Tecno CIS 0.7, azul, tá vendo? Essa lapiseira aqui, ela é muito linda. Vou colocar também essa minha caneta aqui da Tris Effect Glitter, nesse tom de azul. Aqui, tá vendo? É uma caneta em gel com glitter maravilhosa. E aí, gente? Eu tenho essas três canetas aqui, que são mais gordinhas. Então, assim que eu colocar uma caneta, pronto. Vai finalizar realmente, não vai caber mais nenhuma caneta. E assim, eu vou colocar as canetas fofas, né? Aí, entre as duas, eu vou colocar a do Mickey, né? Que é o meu personagem preferido. Então, vou colocar essa caneta aqui decorada da Disney, do Mickey. Muito linda. Nesse tom de azul aqui mais escuro. Juro, gente. Olha que fofinho. Nossa, eu sou apaixonada por essa caneta. E, gente, agora sim, essa parte aqui do acrílico finalizou. Porque tá, tipo assim, gente, lotado de caneta, tá vendo? Olha, as canetas nem se mexem aqui de tanta caneta. Então, é sobre isso. E agora, bora lá misturar aqui as canetas roxas e verde água. Bom, vou começar colocando essas duas brush pens aqui da Stadler. Que é a mesma, né? Que eu coloquei aqui na parte azul. Então, vou colocar uma roxa e uma verde água. Vou colocar essas duas canetas aqui da Uniball Signo. Então, os pastel. Uma roxa e uma verde água também. Vou colocar as canetas de ponta fina da Stadler. Aqui eu tenho uma verde água e dois. Nesses dois tons de roxo aqui, tá vendo? E ambas são canetas 0.3mm da Stadler. Vou colocar algumas canetas da Stadler. Aqui temos duas de ponta fina 0.4mm. E duas, tá vendo? E tem a ponta P68. Que no caso é a canetinha da Stadler. Tá vendo, gente? Maravilhosa. E a caneta de ponta fina da Stadler. Aqui todas são em tons pastel, realmente. Vou colocar algumas brush pens da CIS. Aqui eu tenho dois tons de roxo e uma verde água. Essas brushes aqui são, assim, maravilhosas. É aquela brush da CIS que tem apenas uma ponta. E aí, gente, seguindo na vibe de brush, eu já vou colocar essa minha brush pen aqui da CIS. Porém, essa daqui é a CIS Dual Brush. Então, tem a ponta canetinha e a ponta brush, realmente. Eu amo essa caneta aqui. Eu não tenho uma roxa dela. Na real, gente, eu tenho sim. Calma aí que eu já vou pegar. Prontinho, gente. Peguei aqui a minha CIS Dual Brush roxa. Eu, real, gente, esqueci de pegar ela. Esqueci da existência dela. Vou colocar também essas duas fine pens aqui da Faber-Castell. É ambas, então, os pastel. Então, aqui temos uma verde água e uma roxa também. Agora tá começando a complicar mais na hora de colocar as canetas. E aí, gente, agora, pra realmente finalizar essa parte aqui, eu vou colocar essa lapiseira aqui da Faber-Castell Triclique. Essa lapiseira aqui é assim, gente, maravilhosa. Então, vou estar colocando ela aqui. Também vou estar colocando essa brush pen da Faber-Castell Super Soft Verde Água Pastel. Então, gente, assim ficou essa parte do acrílico. E juro, gente, tá vendo o tanto de caneta que tem aqui? Olha isso, gente. Nem parece que cabe tanta caneta aqui assim. Eu amei essa parte aqui. Aí, agora, eu vou estar colocando aqui, gente, os meus marca-textos da Stabilo Boss e também os meus marca-textos da Stadler. Então, bora lá. Prontinho, gente, coloquei aqui os marca-textos da Stabilo Boss e também da Stadler. E ficou dessa forma aqui, gente. Agora, o acrílico tá começando a tomar forma, realmente. E juro, gente, tá ficando muito, muito, muito lindo mesmo. Então, aqui eu coloquei duas cores de azul do marca-texto da Stabilo Boss. Coloquei duas cores de roxo do marca-texto da Stabilo Boss. Coloquei aqui um outro tom de roxo e um marca-texto verde água da Stabilo. Coloquei aqui na frente esse marca-texto da Stadler, azul pastel. E aqui, gente, como eu real não tenho outro marca-texto da Stabilo ou da Stadler, eu coloquei essa minha cola aqui em bastão, tá vendo? Que é azul. Então, super vale. Então, agora, bora lá organizar essa última parte. Bom, olha o que eu acho que eu vou começar fazendo. Eu vou começar colocando esse meu post-it aqui da Stabilo, que é verde água. E vou colocar também esse meu post-it, que ele é roxo. Então, eu acho que eu vou começar colocando esses dois post-its aqui. Bom, gente, então, essa parte aqui ficou assim, tá vendo? Aqui no off, sem gravar pra vocês, mudei várias vezes essa organização aqui pra ver o que ficava melhor realmente. E assim, ficou melhor. Então, ali embaixo, como vocês já tinham visto, eu coloquei um post-it verde água e outro roxo. Aqui em cima, eu coloquei as minhas washtapes, algumas com glitter, algumas em tons pastel. Tá vendo? Bastante washtapes. Aqui eu coloquei esse marca-páginas azul pastel. Aqui eu coloquei esse corretivo de nuvem azul da Tilibra, muito fofo. E coloquei esse apontador aqui verde água da Faber Castell, que também ficou bem fofo e encaixou direitinho realmente, sabe? E, gente, eu estou apaixonada por como ficou. Ficou muito fofo, muito lindo, muito perfeito, muito maravilhoso. E ficou, gente, a coisa mais perfeita do mundo. Eu achei que essas três cores combinaram muito, tipo, muito mesmo. Então, aqui ficaram as canetas, os marca-textos, as washtapes, post-its, coletivo e apontador. E juro, gente, eu amei como ficou. E é isso, gente. Comentem aqui embaixo nos comentários se você gostou de como ficou esse acrílico, dessa organização. Comentem também as próximas cores que você queira que eu organize o meu acrílico, porque eu amo gravar esse tipo de vídeo. E agora, gente, fiquem com um trozinho geral do acrílico de mais de pertinho. e depois com a finalização do vídeo. E aí E aí Música Mas bom gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver Eu organizando o meu acrílico de papelaria Com materiais apenas roxos, azuis e verde água Esse daí foi o resultado final da organização E eu tô assim gente, apaixonada por como ficou Essas três cores juntas, ficou assim perfeito Mas se você gostou do vídeo Já aproveita para deixar aquele like Para eu saber que vocês estão gostando do vídeo E também aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações Para você de casa não perder nenhuma novidade Porque aqui no canal eu posto vídeo Todas as segundas, quartas e sextas E também gente, me sigam em todas as minhas redes sociais Que vão estar aparecendo agora aí na tela para vocês Me sigam nos meus vídeos, no Instagram E também no meu TikTok Porque lá a gente posta vídeos e fotos todos os dias para vocês Mas então é isso gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Amo muito todos vocês Beijos